Quando eu morrer, terás minha sepultura Uma das pipas, das mais altas sem mistura Um encanamento que me vem até a boca Em pouco tempo deixarei a pipa oca Os taberneiros já não querem me vender E desde as sete eu não posso mais beber Eu sou um cabra e não perco a minha linha Sempre no bolso trago a minha garrafinha Eu sou um cabra e não perco a minha linha Sempre no bolso trago a minha garrafinha Eu sou um cabra e não perco a minha linha Eu sou um cabra e não perco a minha linha